Salve, salve galerinha, salve, salve meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos falar então mais um vídeo aí da indústria, da indústria de videogames, falar um pouco sobre Playstation, Xbox, jogos e por aí vai Bom pessoal, vamos ainda falando dos possíveis jogos do Xbox no Playstation Os rumores ainda estão quente, não foi nada esclarecido ainda e pode ser que sim, que alguns jogos do Xbox venham para o Playstation Eu como já falei nos vídeos anteriores, eu acho que quanto mais opção você tiver é melhor, até falei inclusive também Será que o Playstation vai conseguir rodar os jogos na mesma qualidade que roda o Xbox? Eu acredito que não também, porque o hardware do Playstation é inferior ao do Xbox Então tem essa questão também, pode vir, mas talvez o jogador não queira jogar um jogo capado Talvez queira ter uma melhor experiência no Xbox mesmo Mas como eu falei para vocês, quanto mais opções é melhor Imagina aí um Gears of War rodando no Nintendo Switch, por exemplo Eles tinham que capar muito o jogo aí, diminuir muito os gráficos para que a plataforma possa rodar Bom pessoal, agora vamos discutir aí qual a franquia que os jogadores do Playstation mais deseja Segundo aqui uma pesquisa Essa pesquisa aqui foi, estou com a matéria aqui do Windows Club E lá eles divulgaram ali uma pesquisa que foi realizada pelo portal Push Square Fizeram lá uma lista né, e desses jogos quais são os jogos que os jogadores de Playstation mais desejam Segundo pesquisa realizada pelo portal Push Square Gears of War é a franquia exclusiva, já já a gente vai mostrar a lista aqui para vocês tá Gears of War é uma franquia exclusiva de Xbox mais desejada pelos jogadores e fãs do Playstation Então Gears of War, então, encabeça a lista Então fica aí que a gente vai mostrar a lista para vocês, para vocês ficarem sabendo aí quais são os outros jogos, beleza Com Halo e Indiana Jones e o Grande Círculo completando o pódio Tá, primeiro lugar Gears of War, segundo lugar Halo e três Indiana Jones Beleza pessoal Como você pode imaginar, a pesquisa foi lançada devido aos inúmeros rumores Segundo os quais a Microsoft pretendia trazer alguns exclusivos da Xbox para o Playstation e Nintendo Switch Não há realmente nada oficial e de fato nos últimos dias também vimos algumas retratações Olha só Alguns rumores, algumas pessoas inventaram Como foi o caso que a gente trouxe aqui inclusive do vídeo anterior O Nate The Hate, né, soltou lá uma informação Às vezes, tipo, essas pessoas que Jornalistas ou influencers, youtubers, às vezes inventam aí algum rumor, alguma notícia Para angariar cliques Né, isso aí É, no mundo onde você precisa sobreviver através de cliques, através de visualizações Incentiva muito o influenciador a fazer isso, tá Porque quando eles fazem isso, o engajamento sobe, acaba subindo bastante, né Reiteramos que no momento não há realmente nenhuma confirmação oficial Se e quais exclusivos da Xbox também chegarão ao PS5 Tá, então não existe um jogo que tem maior possibilidade, que tem menor possibilidade Por enquanto, né Eu sempre gosto de falar aqui também que a plataforma Xbox, ela já é um... Os jogos do Xbox, né Muitos deles já são multiplataformas, tá Sempre gosto de citar aqui o Minecraft Tá, que você é em várias plataformas É uma IP da Microsoft e é multiplataforma Então não é um negócio exclusivo da Microsoft se acontecer com algum jogo Também não quer dizer que vai acontecer com todos os jogos, tá Os rumores nesse sentido começaram por falar sobre Hi-Fi Rush e Sea of Chives Mas rapidamente cresceram para incluir Gears of War e Indiana Jones E possíveis mudanças substanciais no Game Pass Outra coisa também falando em Game Pass É que no Xbox você joga esse jogo no Game Pass, né Que você pode praticamente jogar de graça Se você é assinante aí do Game Pass De graça, entre aspas, que você tem que pagar assinatura, né Aí um jogo desse, por exemplo, vai para o Playstation Os jogadores do Playstation, infelizmente, eles vão ter que pagar o preço cheio Tá, então tem isso Talvez seja até uma vantagem mesmo para a Microsoft Ganhar mais dinheiro ainda do que já ganha, né É... Enviar essas franquias aí para plataformas concorrentes Nas últimas horas, porém, assistimos a um rebaixamento do tom geral E até algumas retratações como a relativa a Starfield Olha só Então tá aí, ó Os rumores se desfazendo já quando vai chegando perto aí O pronunciamento do chefão do Xbox A única coisa certa é que em breve saberemos a verdade A Microsoft está de fato planejando uma atualização de negócios Na próxima semana Na qual o futuro do Xbox e esta suposta estratégia serão esclarecidos Tá Esse rumor também, ele ficou bem forte Por causa do pronunciamento aí do Phil Spencer Lá no Twitter Onde ele falou dessa tal atualização de negócios Porém, ficou um negócio muito vago Não ficou claro se a... Jogos da Microsoft Do Xbox Vinham para o Playstation, tá E as pessoas daí já começam a criar teorias sobre isso, né Então por isso que começou aí a... Crescer aí bastante esses rumores aí Mas vamos aguardar aí para ver Provavelmente essa semana Phil Spencer fará esse pronunciamento Tá Tirando aí qualquer dúvidas que nos restam E vamos aqui então para a lista, pessoal Então tá aí deixando claro quais os jogos Do Xbox Os jogadores de Playstation Os fãs do Playstation Gostaria de ver na plataforma Playstation, tá Ó, um aqui tá ganhando, né É... Em primeiro lugar, o Gears of War Segundo lugar, Halo Terceiro lugar, Indiana Jones Que é o grande lançamento aí Talvez o maior lançamento Do ano de 2024 Por enquanto The Elder Scrolls Forza Horizon Fable Starfield Fallout Marvel's Blade Hellblade Doom Hi-Fi Rush Microsoft Flight Simulator Banjo-Kazooie Inclusive aí Uma franquia Que relembra bastante Os tempos de infância De muitos jogadores, né Que Banjo-Kazooie aí Teve sua primeira Teve sua estreia no Nintendo 64 E conseguiu aí bastante fãs Por causa da Nintendo Tá E só que ela foi Comprada, né Pela Microsoft A Rare foi comprada Pela Microsoft E Banjo-Kazooie passou a ser Uma IP da Microsoft Também, tá Forza Motorsport Wolfenstein Sunset Overdrive E Avald Incluindo ainda Age of Empires E por último Sea of Chives Olha só Imagina Essa lista Aqui no Playstation Pessoal E seria bom, hein Embora Como falei pra vocês Com gráficos Mesmo com gráficos Inferiores Tá Pagando preço cheio Acho que ia Muita gente Ia Colocar a mão Nesses títulos aí Beleza Então Por esse vídeo Vou buscando por aqui Até o próximo